A paz de Jesus pra vocês. Então, amores, hoje nós vamos fazer essa receita de pastel balão, recheada com banana, queijo e canela e fiz também de carne, né? É os recheios que eu usei hoje. Espero que vocês gostem. Vamos lá pra receita. Então, vamos para a receita, meu povo. Bom, nós vamos usar aqui, ó, meio pacote de farinha de trigo. Vamos colocar aqui numa bacia. Vamos colocar sal. Uma meia colher de sal, pra ficar aquele pastel mais salgadinho. Vamos colocar 200 ml de água nessa farinha de trigo. O escopinho que eu tô medindo aqui é de 100 ml. Colocou aqui. Coloca um fio de óleo. E vamos misturar essa massa aqui. Eu vou misturar ela, amassar e volto, que a gente tá fazendo nossa, abrindo nossa massa. Ok? Aqui eu já juntei ela, porvilhei trigo aqui em cima da mesa. E vou dar uma sovada nela, assim, mais ou menos. Depois dela sovadinha aqui, eu vou deixar ela descansar aqui uns 10, 15 minutos. E volto pra abrir, pra gente tá fazendo o nosso pastel balão. Ok? Vou deixar ela descansando aqui. Se você quiser fazer ela mais durinha, se você for guardar a massa, não for usar toda na hora, você usa 200 ml pra 600 gramas de trigo. Se for fazer ela na hora, pode usar 400, 500 gramas de trigo pra 200 ml de água. Ok? Agora, no caso aqui, ela já descansou. Nós vamos cilindrar ela. Passar ela no cilindro. Pra gente tá fazendo os nossos pastéis balão. Nós vamos sempre uma farinha de trigo. Porque, como eu falei, vou fazer na hora. Usar toda na hora, você faz ela mais molinha. Se for cilindrar a massa e guardar pra fazer depois, você deixa a massa mais durinha. Porque tem uma durabilidade maior. Eu vou cilindrar ela aqui. E volto pra o vídeo não ficar tão extenso. Né? Porque quem já viu como é que cilindra, se você não tem esse cilindro aí, manual, aconselha você a comprar um inteiro na sua casa. Porque com ele você pode tá fazendo pão, massa de pastel, massa de lasanha, massa de pastel, né? Ele é de grande serventia. Eu vou dar um pausezinho e volto aí pra tá terminando. Aqui eu já fui abrindo ela, ela foi enlarguecendo, ó. Daí a gente vem com a carretilha e tira essas laterais pra não tá entrando no cilindro. Ou passar ela mais duas vezes. Já dá um trilhozinho aqui. Passar mais duas vezes já tá no ponto de fazer os passos. Passar mais duas vezes já tá no cilindro. Vou dar um pausezinho, que eu acho de necessário ficar com o vídeo ligado direto pra você estar vendo o cilindrando. Agora a última passada aqui pra gente tá cortando. Você vê meio quilo de faz de trigo, rende muito, né? Rende bastante. Olha só, o tanto de massa que deu. Isso fora as rebarbas, né? Que eu tirei. Olha só como é uma massa que rende. Ela é uma massa bem elástica. Boa demais pra gente trabalhar. Olha só. Aqui eu vou pegar os recheios agora. Pra gente tá recheando os nossos pastéis. Recheio eu vou fazer banana, mussarela e canela. Fazer esse pastel doce, um pouquinho de açúcar. E carne moída. Não sei se tá escuro aí, se tá dando pra ver. Ó. Né? Então aqui eu vou jogar uma massinha na mesa. Pra ficar fácil de eu manusear a massa. Vou abrir a massa. Ó. E eu vou cortando pra mostrar sério. Vou começar com esses de carne. Colocar a carne. Eu gosto de deixar ela bem sequinha. Sem água. Aqui tá frita com alho, cebola. Coloquei um cheiro verde. Deixei ela bem sequinha. Que o importante do pastel balão. Balão. É ter uma carne mais seca. Pra não molhar a massa. Pra não furar. Na hora de fritar. Né? Pronto. Os recheios já tá aqui. Vou fazer primeiro esse de carne. Vou virar a massa. Ajeitar aqui, ó. Venho com a carretilha. Venho com a carretilha. Pra nós tá fechando os nossos pastéis. Certo? Ó. Dividiu aqui no meio. Não tem segredo. Super fácil, rápido de fazer. Fazer quatro de carne. E quatro de... E os outros de banana. Com canela e açúcar. Ok? Vou ali dentro pegar uma suquinha. Pra me pôr nessa banana. Pra ficar mais saboroso. Vou dar um pausezinho. Bom. Se você tem um problema com açúcar. Você não coloca açúcar. Deixa só o doce mesmo. Da banana. Coloco a banana. Assim, né? Eu gosto de pastel balão de banana. Aí eu venho. Boto uma suquinha. Coisa pouca. Porque essa banana aqui. Ela já tá bem doce. Daí eu venho com a mussarela. Coloco em cima aqui. A hora que fritar. Essa mussarela vai derreter. Nessa... Em cima dessa banana. Garanto a você que fica de vinho. Colocou aqui. Virou. Nossa, né? Vamos fechar. Fechou. Deu uma ajeitadinha aqui. Essa massa tá fechando fácil. Não precisa colocar ela. Porque... Como eu fiz ela mais molinha. Porque... Já ia usar logo agora. Se fosse coisa pra guardar. Tinha que ter feito mais durinha. E separou aqui, ó. Os pastéis. Estão prontos. Aí... Sobrem de massa aqui. Eu vou fazer um de... Presunto e queijo. Pegar uma faca ali pra mim cortar. Então, eu vou pegar umas... Pedacinho aqui de presunto. Vou picar aqui grosseiramente. Porque o meu marido, ele que gosta de... Presunto e queijo. E vou tirar... Aqui também uma mussarela. Essa mussarela. Ó. E vou... Colocar aqui também. Grosseiramente. Que é do jeito que ele gosta. Você pode tá aí fazendo raladinho. Ou em fatia. Isso aí vai tá do seu gosto. Ó. Fechou. Né? Fechou. E... Cortou. Eu não tô fazendo aqui esse pastel enorme. Igual o pessoal das feiras faz. Porque como é aqui pra nós mesmo. Acho desnecessário fazer aqueles... Pastelzão é enorme. Né? Então deu três. Seis. Oito. Com certeza. Essa sobra de massa aqui. Eu vou usar ela pra fazer um outro tipo de prato. Que no próximo vídeo eu vou postar. Com essa sobra de massa. Lembrando que essa massa de pastel. A gente faz várias receitas com ele. Não é só pastel. Tem muitas opções. Né? De fazer. Então agora vamos fritar. E... Já volto. Mostrando pra vocês. Já fritando. Ok? Aqui já tô fritando eles. Agora dá uma temperatura do óleo. Não muito quente. Não muito frio. Né? É... Pra ele ficar com a cor bonita. Eu vou tirar esse aqui agora. Que eu gosto dele mais clarinho. Não gosto dele muito... Muito... Torrado, né? Gosto dele pipocadinho. Mas... Com essa coloração aqui. Vou tirar esse aqui. Vou colocar outro. Pra vocês viram. Vou colocar um. Aí, ó. Ele joga num... Um olhinho assim. Pra ele ficar. Quanto mais pipocadinho, melhor. Que tem um... Um cadacinho de massa aqui. Queimado. Eu tô fazendo aqui no fogão caipira, né? Ó. Então é isso. Eu vou terminar de fritar. E volto. Mostrando eles já todos fritos. E vou abrir um de banana. Pra vocês verem como é que fica. Certo? Aqui já todos fritos. Vou pôr num prato ali. Abrir. Pra vocês verem como é que fica dentro. Agora eu vou pegar um pastel. Aqui. De banana. Tá super quente, né? Vou colocar aqui no prato. E cortar dentro. Pra vocês verem. Acho que eu peguei esse aqui. Foi o de presunto e queijo. É... Acho que é esse aqui. Que é de banana. Vou caçar um aqui de banana. É este. Ó. Vou colocar aqui dentro. Aqui, ó. A banana. E... E o queijo. Não é que eu esqueci de colocar a canela. Mas eu vou colocar aqui agora. Mas eu vou colocar aqui agora. Agora aqui, ó. E eu vou abrir um pouquinho. Era pra ter colocado lá dentro. Mas... O que é? A gente tá passando na frente aí. Passando na frente? É. Aí, ó. Aí coloca a canela aqui. Mas tem que ter colocado lá antes. Só que eu esqueci. Mas eu como eu gosto da canela, eu vou colocar. Coloquei agora. Ok? Então é isso. Fiquem todos na paz. Né? Que Jesus abençoe a todos.